Para mostrar os problemas na estrada do passarinho, os moradores reclamam não só da pista esburacada, rabujada não, mas também falam de insegurança, falam de lixo acumulado e dos buracos que causam até acidentes. Uma obra de calçamento estava prevista para começar, inclusive disseram que ia começar dois anos atrás, não foi? E o povo esperando. Entrava ano, compava roupa, virava ano, réveillon, aí não vinha a obra, depois compava roupa, virava ano, réveillon, não vinha a obra. Aí agora começaram, segundo o pessoal lá, a fazer a terraplenagem. Só que as obras pararam e os moradores disseram que ficou pior do que estava antes. Reportagem completa, vejam aí. Poças de lama, entulho acumulado, matagal coberto de lixo, escuridão. Ao chegar na estrada de passarinho, num bairro de Caixa d'Água, em Olinda, damos de cara com o caos. Os moradores ficaram muito alegres, quando um projeto antigo saiu do papel. A prefeitura da cidade iniciou as obras para fazer o calçamento da estrada há dois anos. A prefeitura chegou até a fazer a terraplanagem, mas a obra parou por aí. Segundo os moradores, a situação acabou ficando pior do que antes. Ficou pior porque fizeram a terraplanagem, né? E eu não sei o que foi que houve, que obstruíram a passagem da água. A qual essa água aqui, quando acumula, antes da terraplanagem, corria para o rio Beberibe. Agora não está correndo mais. Infelizmente, em vez de melhorar, piorou a situação, né? E é anos, né? Entra anos, sai anos, vem chuva, vai chuva e nunca resolve esse problema aqui. É um verdadeiro caos aqui, a estrada de passarinho. Se com uma chuvinha de leve se formam poças de lama na estrada, imagine como a situação fica diante de fortes chuvas. Quem precisa passar por aqui, perde o sossego no inverno. Eu ia caindo ali como vocês pegam no Fraga, eu ia caindo ali agora. Que vergonha para o prefeito. Quando chove muito, acho que aqui fica parecendo uma piscina. Para passar aqui? Dificuldade. Aqui é tudo esquecido, ninguém não vê nada. Olha para ir a pista, a condição da pista, como é que está. É muita dificuldade. O que você espera que aconteça aqui? Ajeitar, calçar tudo de novo, né? Ajeitar essas buraqueiras. É um sonho. É um sonho da gente aqui. Um sonho antigo? Muito antigo. Mais de 10 anos isso aqui. A mesma reclamação se repete por vários moradores. Não para por aí. Existem outros problemas que vem tirando a paz da população. Tem um medo de ser assaltado, né? Porque é um escuro enorme, né? Muito buraco, carro se quebrando. É a gente tendo prejuízo, na verdade, financeiramente com os bens, né? Tem pessoas que acumulam lixo, isso atrai ratos, mosquitos e outros tipos de doenças, né? Dentro do Mata Galo, sem falar de um lixo, há arriscado pessoas se esconderem e assaltarem, né? Aproveitar a escuridão. Aproveitar a escuridão, né? A oportunidade e se aproveitar da situação é assaltar, né? Mulheres com medo de ser estupada aí, né? Então, é isso. A Secretaria de Serviços Públicos de Olinda informou que a obra de recuperação da estrada do Passarinho parou por conta das chuvas e vai ser retomada ainda essa semana. Sobre o lixo, a Prefeitura disse que a coleta é feita à noite, mas alguns moradores colocam o lixo em horários indevidos. O lixo acumulado irregularmente, mostrado na reportagem, será recolhido até este sábado. É promessa da Prefeitura, vamos ficar de olho. Sobre a insegurança, o comandante do 1º Batalhão, responsável pelo policiamento da área, informou que vai intensificar as rondas em caixa d'água. Daqui a pouco...